Minutos depois, em outra cobrança de pênalti, Beto fechou o placar. Minutos depois, em outra cobrança de pênalti, Beto fechou o placar. Bahia, Reinaldo, um Atlético, um Bahia-Varela. A gente reclamava que o Bahia não conseguia trabalhar a bola no campo do adversário. E é a primeira vez que o Bahia vai com tudo para cima e consegue marcar o gol do empate. A passagem do Bahia, cruzamento, seu governo, Beto, gol! Do Bahia! Olha ele aí, Beto! Oh, Varela! Desatenção completa do Atlético permitiu a cobrança lateral muito rápida. Não tem impedimento em lateral. Todo jogador profissional sabe disso. A passagem do Bahia, 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 Aplausos Aplausos Avni lança para Paulo Roberto que não desperdiça e faz Bahia 1 a 0 Marconi não deixa a bola sair e cruza, Avni domina, chuta cruzado e Paulo Roberto aproveita de novo para marcar o segundo do Bahia no jogo No segundo tempo, Beto de cabeça amplia o placar Fim de jogo, Poções 0, Bahia 2 Beto cruza, a zaga falha feio e Reinaldo Alagoano aproveita 1 a 0 Bahia Na comemoração ele demora, vai para a torcida, faz gestos e recebe cartão amarelo É a terceira vez que ele faz um gol e é punido pelo árbitro no campeonato A torcida do Fluminense, passe do goleiro Jair para Tássio, que deixa nos pés de Beto e do Bahia Ele domina e de fora da área acerta um chute no cantinho Gol do Bahia, que bobeira do Tássio A torcida do Fluminense, a conquista esfriou O Bahia fervia, embalado pela torcida, à vontade, jogando em casa, Beto deixou dele O dia das mulheres parecia ter inspirado Beto Cheio de estilo, ele, de novo, é o quarto gol do Bahia A minha esposa, que é mãe dos meus dois filhos Então está de parabéns, que nos momentos difíceis estão nos nossos lados aí Então está de parabéns, eu dedico esse gol a todas as mulheres